Oi gente, tudo bem? Eu sou a Debbie, eu tô com a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma maquiagem do vídeo que eu fiz sobre o Mário Celeste, como vocês podem perceber. Mas como eu já estou maquiada, eu já estou aqui e eu tô com tempo hoje, é raro isso, gente, eu estou com tempo. Então eu resolvi gravar outro vídeo pra vocês, vídeo extra, sobre a tag sim ou não. Eu vou lendo aqui as perguntas no meu celular, nunca vi essa tag, não sei quais perguntas são, mas eu vou lendo aqui e vou responder pra vocês aqui na hora. Vaptvult. Pergunta número 1, já foi enquadrado pela polícia? Não. 2, te chamaram de algum apelido que você odeia? Não. Já foi preso? Não. Mentiu sobre sua identidade? Não. Já usou escova de dente de outra pessoa? Já. Já ficou sem tomar banho? Já. Já ficou com algum inscrito do canal? Não. Andou pela casa pelado? Já. Já saiu de pijão? Ai, eu tô indo muito porque, na verdade, quando eu morava em Chicago, eu saí com a minha amiga Nadege. Oi Nadege, você vai lembrar dessa história. Eu acho que eu tinha dormindo na casa dela. Ah não, ela tava de pijama, é isso mesmo. Eu tinha dormindo na casa dela e nessa época eu tava sem o carro, eu morava em Chicago. E aí ela foi me levar pra minha casa, eram alguns quarteirões assim, tava bastante frio, por isso que eu não fui a pé. Então ela foi me levar e ela tava de pijama. 10. Já usou calcinha cueca emprestada de amigo? Já usei cueca dos meus primos. Quando eu era pequena e ia dormir na casa deles e não tinha, aí eu usava cueca. Eu falo isso super normal, mas já usei cueca dos meus primos. Eu e os meus primos, gente, a gente foi criado igual irmão. Tudo junto, tudo junto, misturado. Comeria placenta se ela prometesse juventude eterna? Não, credo. Já tentou descobrir as senhas de rede social de alguém? Não. Já curtiu foto de alguém sem querer? Já. Já mandou mensagem errada muitas vezes? Já fingiu que não conhecia alguém pra não cumprimentar? Não. Já fez xixi na rua? Não. A não ser quando eu tava viajando, né, gente? Quando a gente é pequena e aí não tem lugar pra fazer xixi, só tem que fazer xixi. Aí você abre a porta lá e esconde mais ou menos entre as portas e faz xixi. Mas assim, xixi na rua, não. Já sentou em assento de banheiro químico? Não, coisa nojenta. Já teve alguma diarreia muito forte que não deu tempo de chegar no banheiro? Não. Pelo menos que eu saiba, né? Vai que quando eu era pequena isso aconteceu. Minha mãe não me contou, provavelmente. Já vomitou pelo nariz? Não, graças a Deus. Já deixou de ser amigo de alguém por causa de macho ou mina? Macho. Não. Não, gente. Não vale a pena deixar de ser amigo das pessoas assim por causa de homem, não. Já fica a dica. Já levou tapa na cara? Já. Gente, já. Da minha mãe, quando eu falei uma coisa muito péssima e aí ela foi lá e pá na minha cara. Mas não foi forte, não. Foi tipo assim. Já deu tapa na cara? Acho que não. Deve ter saído uns tapas. Eu e minha irmã, a gente brigava bastante porque a gente dividia quarto. Já levou bolo de alguém? Já. Já. Quem nunca, né? Já grudou caca de nariz embaixo da cadeira? Não, que nojo. Já falou mal de algum amigo? Deve ter falado. Quando eu era mais nova, né, gente? Que coisa imatura. Já deu vexame em alguma festa? Não. Eu não bebo muito e, assim, quando... Às vezes que eu bebi, eu simplesmente dormi. Dormi. Sento no sofá e durmo. Já teve amnésia alcoólica? Um pouquinho. Um pouquinho com tequila. Eu não posso beber tequila porque não é muito bom, não. Já esqueceu o nome da pessoa que tava ficando? Gente, não. Que horror. Já levou cagada de passarinho na cabeça? Não, graças a Deus. Mentiu em alguma das respostas anteriores? Não, né, gente? Senão não tem graça. Então é isso, gente. Esse vídeo improvisado. Mas foi engraçado. Eu gostei de responder essas perguntas. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. E também as respostas de vocês pra essas perguntas, gente. Um beijo pra vocês. Não deixem de me seguir lá no Instagram e Snapchat. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.